Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje nós vamos tratar de um assunto que vem sendo solicitado no canal, em nossas mídias aí, sobre segurança no cartão de crédito. Como fazer para não levar golpe, uma vez que os bancos agora vêm sendo digitais, que tudo é feito pelo aplicativo, é feito nas maquininhas de cartões, não é verdade? E também pelo celular. Então, eu vou falar para vocês algumas dicas que podem ajudar você a evitar fraude, tá certo? Então, antes de mais nada, de começarmos o vídeo, eu gostaria de solicitar para vocês que se inscrevessem aqui no canal, tem um botãozinho aí vermelhinho, inscreva-se, depois aparece um sininho do lado, clica nele, que quando eu fizer um vídeo, você recebe em primeira mão os vídeos aí, tá certo? Temos também o Facebook, o Instagram e o nosso grupo do WhatsApp 011-94975-0711. Lembrando que para entrar no grupo do WhatsApp, tem que ter a sua fotinha lá no WhatsApp, tá certo? Porque senão o grupo não vai interagir com você direitinho aí, tá ok? Então, vamos lá. Pessoal, as pessoas hoje recebem muita ligação pela central de empresas, falando assim, Olá, tudo bom? Ela já tem um pré-cadastro seu que ela catou de alguns dados, né? Como que pega dados, Leandro? De vários lugares, pessoal. Quando na lista telefônica que você tinha, na antiga, eles puxam, lá tem seu CPF, aí ele pega um amigo ou outro que tem um cadastro numa loja, puxa informações suas e passa para essa pessoa e assim vai indo. Ligam para você, Olá, tudo bom? Leandro, aqui é do Banco Safra. Nós vimos que você tem uma boa relação com o mercado e queríamos te oferecer um cartão de crédito. E aí você cai nessa daí, porque, por exemplo, você tem que ter pelo menos uma malícia de entender algumas coisas, né? Por exemplo, o Banco Safra é onde vem sendo, tendo muitos clientes do nosso canal que estão ligando, oferecendo cartão do Banco Safra para clientes que não é cliente do Safra. O Safra não faz esse tipo de serviço. Então, se ligarem para você, falando que o Banco Safra oferece cartões para cliente que não é cliente do banco, fique atento, não é verdade? E é perfeito, né? Eles estão ligando, passando informações perfeitamente como se fosse uma central de venda de cartões, né? Mas não é verdade. Fique atento a isso. Olá, senhor Leandro, tudo bom? Aqui é do Banco Itaú. Estamos ligando porque houve uma tentativa de compra no seu cartão e gostaríamos de saber alguns dados. Tudo bem? Aí eu falo, tudo bem. Pois não. O senhor pega o cartão do senhor, por favor, aí? O senhor tem o cartão Mastercard. Não tem? Ah, tem, sim, senhor. Por favor, atrás do cartão tem um número, né? Atrás do cartão tem este número aqui. Me passe os três números do cartão. Aí você pega e passa o número desse cartão. Agora vamos confirmar os números do cartão. Aí você pega e confirma esses números desse cartão. Está vendo aqui? Aqui, você confirma os números desse cartão. Ó, está vendo? E aí a pessoa já tem os seus dados. Você passou esse código de segurança. A pessoa com o CPF, com o seu telefone e com esse cartão, ele faz compra na internet, faz compra no PagSeguro, faz compra na UOL. Então eles fazem compras em vários lugares e você leva o golpe, né? Nós temos um amigo nosso do canal que ele postou o cartão dele e em coisa de minutos já tinha tentativa de compras a revelia no nome dele aí. Sorte que ele bloqueou o cartão e conseguiu reverter a situação. Tá certo? Então esses são um dos casos. Não passe esse código de segurança para ninguém. Tá certo? Não confirme este código de segurança com ninguém. É a forma de você prevenir um golpe. Tá ok? Segundo passo. Não passe dados seu por telefone para terceiros. Ou seja, se você não vai querer ter o cartão de crédito da empresa, você não é obrigado a passar informações. Tá ok? A não ser que um call center te ligue do Santander, do Bradesco, do América Express, do Itaú, do Banco Boa Vista, que é o Banco BV, do Nubank, do Digio, do Trig, do novo banco que está saindo agora. Então eles estão ligando, confirmando dados. Leandro, tudo bem? Aqui é do Trig, que eu gostaria de te confirmar alguns dados. Você foi escolhido para ter um cartão de crédito, você gostaria? Então, se eu falar que eu não quero, acabou. Ele vai insistir, vai insistir, vai insistir. Você fala não quero, não quero, não quero. E pronto. Você vai evitar de ter um cartão e também uma possível fraude. Tá certo? Então, do cartão, para a gente relembrar, não passe, não confirme dados do cartão caso você não tenha feito compras, você não queira ter o cartão, você não quer ter informações suas à disposição do mercado. Não confirme dados por telefone. A não ser que você esteja fazendo uma compra e o valor da compra é muito alto e aí a empresa está ligando para confirmar se aquela compra realmente é sua. Aí você vai confirmar direitinho. Dá para entender, a gente consegue saber se é malandragem ou não é quando alguém liga para a gente e faz solicitações de informações sobre a gente. Então, a gente consegue descobrir se é um malandro ou não é. Tá certo? Várias pessoas do nosso canal já impediram o golpe. E tem uns que infelizmente caíram. Que é o caso do Banco Safra, que diz que ligaram confirmando, mas o Safra não liga. Não foi o Safra, são esterionatários que estão ligando para fazer cartões falsos, clonados. Tá certo? Depositar dinheiro em conta também, tomem cuidado. Cartão nenhum, banco nenhum, pede para você depositar dinheiro em conta para mandar o cartão depois. Tá ok? Isso é golpe. Toma cuidado. Agora, comprar cartões pré-pagos, aí sim, você tem que pagar o cartão, pagar a emissão desse cartão, para chegar para você na sua casa o cartão. Tá certo? Então, cartões pré-pagos ou cartões presentes, você tem que pagar a emissão do cartão. Que é o caso daquele cartão que teve milhões de acessos aí, milhares de acessos, na verdade, e muitos comentários falando do cartão Brazilian Business, né? Que é um cartão pré-pago e as pessoas acharam que era um cartão de crédito, pagaram, achavam que era um cartão de crédito e teria limite. Mais uma vez, pessoal que tem o nome restrito, não caiam nessa armadilha que existe empresas que vão dar crédito para quem tem nome restrito. Tá certo? Não tem empresas de cartões de crédito que vão te dar um cartão porque você tem o nome sujo. Não é verdade? É a mesma coisa que você tiver uma empresa sua, você sabe que fulano tem o nome no SPC, você vai liberar para ele um crédito? Não, você está com o nome no SPC. Às vezes você tem que pagar, depois pedir o crédito, tá certo? Então não caiam nessa armadilha, é cartões pré-pagos. Muitos de vocês não sabem ainda o que é um cartão pré-pago. Cartão pré-pago é cartão que você tem que colocar o dinheiro na conta e movimentar ele com o seu dinheiro. Sem dinheiro ele não passa, não parcela, ele é uma única vez à vista, no débito, tá certo? Maquininha de cartão. Fiquem atentos ao passar o seu cartão em maquininhas e em lugares que vocês não conheçam. Muitas empresas são clonadas, passam, recebem golpe, devido aqui dentro da maquininha ter um aplicativo que a pessoa coloca, um chip falso, que eles falam chupa-cabra, mas é um chip falso, onde ele coleta informações suas, né? Então nós temos várias pessoas do canal também que se inscreveu e falaram, Leandro, eu viajei para tal lugar e fui no hotel. Quando eu passei o cartão, dois minutos depois que eu tinha ido embora, a central me ligou falando que tentaram comprar 30 mil no meu cartão. Então, tomem cuidado ao passar, lembrem como que eu sei. Gente, escolha um lugar que vocês conheçam que são lugares onde existem boas referências, boas informações, né? Porque lugares distantes, muitos distantes, é o alvo desse pessoal. Tivemos um caso aí, aqui em São Paulo, em alguns bares, onde a pessoa passou o cartão, né? Tem vários casos, mas passou o cartão e aí foi clonado através da maquininha, né? Então, é ficar atento. Mas como que eu sei? Não tem como saber. É você escolher o lugar certo para poder tentar. Até no lugar certo, você pode cair na armadilha, né? Então, fiquem atentos a essas maquininhas também. Tá certo? Que também eles clonam pelo chip. Principalmente cartões assim que não tem chip, ó. Tá vendo? Cartões que não tem chip. Tá ok? Aí, ó. Daqui uns minutinhos, esse cartão vai ser clonado, né? Porque o malandro, ele vai olhar isso aqui e achar que é um cartão de crédito. E não é. Isso aqui é um cartão presente. Mas ele vai procurar o código e vai tentar passar. Já, já chega a mensagem falando que tentou fazer compra no cartão. E para finalizar mais um caso, eu postei alguns cartões aqui no vídeo. E o cartão, ele já tinha sido cancelado, logicamente. Então, eu vou fazer o vídeo. Para vocês entenderem. Quando eu postei o cartão no vídeo, eu recebi mais de 300 mensagens no celular de tentativa de compra após o vídeo ter ido no ar. Né? Que é o do original. Então, o pessoal, eles acham um jeitinho de tentar de todas as formas. De dar golpe. Enquanto nós estamos aqui trabalhando, mostrando isso para vocês, a cada segundo tem um malandro pensando em fazer malandragem com terceiros. Né? Com pessoas que são ingênuas, pessoas que são idôneas, não é verdade? Então, a gente recebe a ligação. Olá, tudo bom? Eu queria fazer umas perguntas dos cartões que o senhor tem. Até isso eu recebi no meu WhatsApp. Pessoas me perguntando para que eu caísse na armadilha de passar a numeração do cartão. E aí eu falo para a pessoa que é um cartão já cancelado, a pessoa corre. Então, a gente tem todas as informações suficientes para não cair em armadilha. E eu estou contribuindo aqui com vocês para que vocês ganhem esse tempo assistindo esse vídeo e que vocês repassem esse vídeo para amigos, colegas de vocês, para não caírem em armadilha. Pessoal, os documentos de vocês são sigilosos. Não passem documentos para vocês a qualquer custo. Não mandem no WhatsApp para uma pessoa consultar o seu score. Não mandem seu CPF para uma pessoa consultar seu SPC. É perigoso. Não me mandem número de cartão, não me mandem número de CPF, não me mandem seus documentos, porque eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso e não aceite que terceiros façam isso por vocês, porque é sigilo da informação. Guarde isso com vocês. Os seus documentos são sigilosos. Não passe essa informação por grupo de WhatsApp. Não mande documentos seus ou de seus parentes para pessoas terceiras. Não confie em essas pessoas. Essas pessoas podem ser pessoas de boa índole, mas também podem ser de má índole. Então, este é o recado para vocês. Vai dar uns três minutos de vídeo, mas eu espero ter acrescentado nesse vídeo informações úteis para você. Quero mandar um abraço para finalizar aqui para o nosso amigo Sidney de Natal. Sidney, conforme prometido aqui, um abraço do seu amigo Leandro para vocês aí de Natal. Em especial para o meu amigo Sidney. A todos vocês de Natal, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.